Uou, gente apaixonada! Vai doitinho, boa tarde, parabéns, hein? Dessa de Nossa Senhora Santana. Ouça o texto diz, quer ouvir, vai! Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem a sua Quero ouvir, vai! Chora não, bebê! Isso aí, vai! Chora demais, hein? Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê! Chora não, bebê! Chora não, bebê! Chora não, bebê! Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer E sei que não é fácil Esquecer alguém Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Será? Chora não, chora não, bebê! Se ver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei que não, bebê! Eu sei que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem a sua Chora na voz Chora não, bebê Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz... Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Ei, 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 ei Se ouviu gravações Estourado em Alagoas, hein? Esse é o moral Também agradecer à equipe Vida e divulgação